Rapaziada, dei um banho neles hoje. Olha o tamanho do Thais. Está alegre, né? Está muito quente aqui no meu estado, né? Olha ali, ó. Ó. Aqui a Hanna. Ela é mais obediente, cara. Não sei porquê, mas ela é bem mais. Ela é mais agitadinha. Ó. Parou. Ó. Tá, deu o soluço nele. Aí, galera. Vai fazer quatro meses, né? E ela três. Eles estão com o costume de puxar, galera. As coisas que vem no varal, né? Mas é do estilo do Pitbull, né? Os aqui são Pitmonster, né? Na verdade, mas é... Carrega o gene Pitbull, né? Então, são desse jeito. Aí, ó. Olha como está bonitão. Esse vai ser grande, galera. Esse padreador, né? Vai ser padreador aqui. E a matriz. Ó. 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 Brincadeira, assim também não. Vamos parar. Olha ele aí, galera. Vocês olham assim, parece até adulto, né? Mas não é. Fiz o portãozinho aqui. Fiz o portãozinho aqui, ó. Para eles não terem acesso, né? Eles ficam lá. Aí, aqui é só para a esposa lavar roupa, estender. Tá agoniado, ele. Vem pra cá. Vem pra cá. Ó. E tá quente, galera. Quente, quente, quente mesmo. Ó a rana ali. Quatro. Vai fazer quatro e vai fazer três. Ele dia vinte e três, se eu não me engano. Vinte e três ou vinte e sete, galera. Tem que confirmar certinho. E ela agora... Recente, né? Dia treze. Treze e dezessete. Uma coisinha. Ela. Ó ali, ó. Querendo pular. Isso aí que eu tenho que educar, entendeu? Ó. Ó. É educando devagarzinho para... Para eles crescerem aprendendo, né? Saber que... A minha voz é a voz de alfa, né? Dele. Entre eles ali. O líder, né? Tá aí, ó. Fiz o... O registro inicial, né? Para... Para... Poder aí a filhotada sair tudo com pedigree top de linha, né? Ó a rana aqui, ó. Ó ele aí. Ela tem que arrumar a tala, né? Fazer a talinha ali para... Para corrigir. Tá aí. Tá linda. Estão tomando banho de sol aqui. Vou deixar eles tomando, né? Ó aí, ó. Gurizão. Gurizão de tudo, galera. Mas tá grande. Pessoalmente o bicho é grande, galera. Tá agoniado. Sai. Agora em horário de comer já. Chegando mensagem. Celular tocando aqui, galera. Mas não... Liga não. Olha aí, ó. Já pegou um prendedor ali. Vem daí. Me dá esse prendedor. Solta. Aí, viu como que obedece? Soltou. Se deixar, mói. Tomaram já todas as vacinas, galera. Os vermífugos, né? Aí eu vou continuar no vermífugo agora, né? E dar uns reforços na... Da vacina, né? Até... Completar aí os seis meses, né? Para depois dar uma controlada. Tá, mãe da perna desse cachorro da pata? Olha aí, galera. Meu pé aqui, ó. Quatro meses, galera. Vai fazer. Vem aqui. Sai um pouco do sol aqui. Ó. Esse aí, para quem busca pit monster top de linha mesmo, é aqui. Vai encontrar aqui. Vem aqui. Vem aqui. Olha isso, galera. Top de linha, né? Ó. Ó. Ó ela quietona lá. Ela vai ser linda. Ela... Filhotada desses dois aí vai vir coisa... De luxo. Coisa de luxo. Olha isso, galera. Cernelha, né? Desse cachorro, como que é? Olha essa pata. Parece um leão. E é isso aí, galerinha. Só para mostrar o dia a dia aqui mesmo dos dois, né? Está fazendo mais vídeo aí para estar postando aí para vocês aí. Beleza? Fiquem com Deus. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. E aí? Tá isso. Olha aqui. Que tá isso? Ó. Psst. Ei, 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 ei. Aqui ó. Espera aí. Tá lampe no chão, rapaz. Perde e dá o vermífico já. Vem, Randa. Vem, Randa. Olha o ciumento. É ciumento esse bicho. Tem ciúme.